Os dados de abusos sexuais de crianças e adolescentes foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e apontam 321 casos de janeiro a abril deste ano no Maranhão. Em 2018, foram 1.047 casos. Esses dados podem ser ainda maiores, já que muitos casos não chegam a ser denunciados. De acordo com especialistas, as consequências do abuso sexual devastam vidas e famílias. O psicólogo Pedro Henrique Amorim conta de que forma as crianças são prejudicadas. A alteração do sono e a ansiedade são alguns dos sinais. Interessante ressaltar também que o abuso não é de agora que ele acontece. Tem um histórico muito grande com relação a isso aí. E as crianças podem sofrer, desde alguns transtornos psicológicos como estresse pós-traumático, vivência de experiência de ansiedade fora do normal, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, falta de memória às vezes, falta de concentração, alterações de sono, por exemplo, também são sinais de que a criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso sexual. Interessante falar também que o abuso não é só o sentido de penetração em si, mas o abuso também é psicológico com relação a tocar, a usar a imagem da criança para uma satisfação sexual de um adulto, por exemplo, isso também configura um abuso sexual. Ou seja, esse prejuízo também vai dentro de sociais, né? A criança, de repente, ou adolescente pode ficar um pouco mais retraído, né? De repente, ela tinha um comportamento de um jeito e de repente muda. É interessante ficar alerta para esse tipo de sinal também, né? Falta de concentração na escola, dificuldade de reter conteúdo na escola, alterações muito abruptas de comportamento, inclusive emocionais também, choros frequentes sem um motivo tão aparente, pode ser um sinal. O diálogo familiar pode auxiliar no combate ao abuso de crianças e adolescentes. Os pais podem estar mais próximos por passarem mais tempo com a criança ou com a adolescente, né? E perceber que de repente ela está se isolando de uma forma que ela não costumava se isolar, né? De repente que ela está se mostrando mais agitada e que ela não costumava se mostrar tão agitada, né? Alterações de apetite também podem ocorrer nesse sentido, né? Então é interessante que os pais, de uma forma geral, tenham essa sensibilidade para entender e captar esses pequenos ajustes e sinais que podem surgir. No Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, em Santa Inês, estão sendo registrados muitos casos, principalmente da zona rural. O CREAS é um centro especializado para casos de violência, né? Dentro do caso de violência está o abuso sexual contra crianças e adolescentes também, né? A gente tem recebido várias demandas, né? Tanto dos povoados ao redor, como dos santos inês mesmo, né? Caminhados pela Conselho Tutelar, pela Promotoria de Justiça, pelo CPTSA de São Luís, que a criança precisa passar por uma perícia técnica para que se identifique de fato quais são os prejuízos que de repente podem estar ocorrendo, para assim direcionar a nossa intervenção. Caminhados pela Conselho Tutelar, pela Promotoria de Justiça, pelo CPTSA de Justiça, pelo CPTSA de Justiça, pelo CPTSA e pelo CPTSA de Justiça. Obrigado.